De acordo com o delegado Rômulo, responsável pela investigação, o suspeito preso em Florianópolis tem 23 anos de idade. Informou também, os crimes ocorreram no bairro Vila Nova, em Coronel Vivida, entre os meses de setembro e outubro de 2022. Essa confusão toda teve início com uma briga familiar. No dia 24 de setembro, um adolescente teve uma discussão com o pai dele, com o tio, e durante essa discussão ele teria agredido esses dois homens. Por conta disso, um primo dele teria tomado as dores dos tios que foram agredidos e esfaqueado esse adolescente. Foi uma facada grave, perfurou o pulmão desse menor de idade e, a partir dali, desencadeou uma série de outros atos violentos que culminaram com duas mortes e outras duas tentativas de homicídio além dessa tentativa de homicídio desse adolescente. Todas as pessoas envolvidas nessas mortes e nessas tentativas de homicídio, de um modo ou de outro, são aparentadas. Com o quinto envolvido preso, o delegado deve concluir o inquérito nos próximos dias. Ainda faltam alguns detalhes, inclusive a intuição desse homem, por quanto ele fugiu depois da prática de um dos crimes. Ele é envolvido em um homicídio consumado e duas tentativas de homicídio. Então, necessitamos doitiva dele, mais algumas perícias que ainda estão em andamento, para daí, finalmente, concluir o último desses inquéritos policiais que foram estourados. Os presos e o apreendido permanecem à disposição da Justiça. Quatro maiores e um adolescente. Um adolescente que foi apreendido e quatro maiores foram presos. Todos eles permanecem encarcerados e agora aguardando o desenrolar dos processos, né, que foram deflagrados a partir das investigações feitas pela Polícia Militar. Então, vamos lá.